Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tá Na Moda com Zé Filho. Gente, mais um vídeo aí para vocês que nos acompanham na página. Hoje nós vamos mostrar para vocês mais um fabricante e fornecedor que é a Diuli Kids, aqui de Fortaleza. Fabricante pessoal e fornecedor infantil e infanto e juvenil feminino. Então vem comigo, vamos conhecer um pouco mais do produto aqui da Diuli Kids, aqui no galpão Pop Shop, Rua M 548, é isso? Sim. Pessoal, quem vai dar um pouco mais de detalhes aqui dos artigos é a Daiane. Então me acompanha, se esse vídeo é interessante, deixa teu like, teus comentários e vem comigo. Bora lá pessoal. Olá pessoal, bom dia. Daiane, é tamanho, como é que funciona hoje a venda aqui da Diuli Kids? É tamanho, a gente trabalha com grade, PMG. PMG? Esse PMG aqui da Diuli Kids veste mais ou menos o que, Daiane? Veste de um ano até oito anos. Pessoal, de um ano até oito anos. São várias estampas, é isso? Isso. Qual o tecido? É bengalinho digital. Pessoal, bengalinho com elastano na estampa digital. Vira ele assim, Daiane, só um instantinho. Então pessoal, PMG veste de um a oito anos, é isso? Isso. Preço de atacado, Daiane? Ele é a partir de 25. Pessoal, a partir de 25. O que tem mais que vocês produzam fora, além do vestidinho? Pronto, aí vamos ter os macaquinhos também. Pessoal, macaquinho no mesmo tecido, Daiane? Não, aqui já é outro tecido, é um tecido plano, é o crepe. Pessoal, no crepe, com elastano? Não, é só um pouco. Pessoal, no crepe, com... Então, mesmo preço, como é que funciona? Vire ele aí, Daiane, um pouquinho. Pronto, é o mesmo valor, 25. Pessoal, 25. Olha o acabamento dessa peça, gente. Como é bem feito. Ele é tamanho também, PMG? PMG também. No mínimo, quantas cores, Daiane? Ele tem umas cinco cores. Pessoal, cinco cores, olha. Todo revestido, o zíper. Zíper, então 25 reais, PMG, vai do um a oito anos também, é isso? Isso, isso também. No mínimo, quantas cores? Cinco cores. Pessoal, no mínimo, cinco cores. Daiane, tem mais aí, vai? Tem, vamos ter também esses conjuntinhos. Gente, olha só, como é bonitinho. Ô, Daiane, esse modelinho que a gente tá mostrando aqui, tem algum desses que estão vestidos? Temos sim, temos. Hoje, esses modelos que aqui estão vestidos, eles têm preços diferentes ou são preços iguais? São valores iguais. Pessoal, então são valores iguais. Todos eles vão do PMG? Isso, todos tem grade. Todos tem grade. Um a oito anos, é isso? Isso. No atacado? 25. Pessoal, então 25 reais. Todos esses manequinhos aqui, vestidos, esses modelos diferentes, veste do PMG, de um a oito anos, várias estampas, 25 reais na tacada. Isso, 25. Daiane, questão de entrega, vocês fazem correio, aéreo, expulsão, da preferência do cliente, como é que funciona? Fazemos tudo. Pessoal, então você tem mais um fabricante infantil, infantil venil, pra você fazer suas compras, correio, aéreo, expulsão ou da sua preferência. Lembrando que a Dioli Kids, ela se encontra aqui no galpão Pock Shop, Rua M, Banca 548. O número do contato, pessoal, é esse aqui, quem vai fazer seu atendimento é a própria Daiane, é isso aí? Isso mesmo, com certeza. Pessoal, quando você encontrar esse vídeo no YouTube, vai ficar aqui no contato do WhatsApp direto da Daiane, na plataforma lá do Facebook vai ficar no topo, e vai ficar um link direto pra você linkar, vem direto aqui pra Daiane, pra fazer seu atendimento. O que que tem mais pra gente mostrar, finalizar isso aqui agora? Pronto, aí temos os conjuntinhos, temos esse conjuntinho também de poá, acho que tá um coisinho de poá que tá ali. Olha isso, pessoal, de poá, tá? Várias estapas disponíveis. São aí o que, de combinações? Cinco, seis cores no poá? Também, cinco, seis cores. Além desse tipo um nudezinho com um off, tem outras combinações. Ah, pessoal, tá aqui um, ó, mais um deles aqui, ó. De combinações. Então, gente, esses aqui, vinte e cinco reais, do PMG de um a oito anos, tem tanto no CREP, como no Bengalini Digital. Lembrando que a Daiane, quando você entrar em contato através desse número no WhatsApp, ela vai te mandar cartela atual, vai te... Não, eu mando tudo. Qualquer dúvida, pessoal, através desse número, você vai tirar todas as informações necessárias. E o Infante Juvenil, Daiane? Pronto, o Infante Juvenil, temos vários montagos lindos. Temos os macaquinhos short, temos os cojuntinhos de saia e temos também o Panther. Isso aqui é um deles, o Infante Juvenil, não? Não, esse aí é o Infante Juvenil. O Infante Juvenil é esse aqui, um deles aqui? O Infante Juvenil é esse, o Midi, que chegou. Pessoal, o Infante Juvenil, vestido do Midi, muito lindo, top de linha. PMG, como é que funciona? Não, eles são um tamanho único, que veste de 10 a 12 anos. Pessoal, então vai de 10 a 12 anos, é um tamanho único, no Crepe, no Crepe Dior, né? É, é o Crepe mais delicado. Pessoal, muito top, top demais. O preço já tá caderno? O 35. Pessoal, 35 o vestidinho, não somente o vestidinho, mas também tem os looks aqui também, né? Isso aqui já é o adulto, é isso? Isso, já é a rodada. Pessoal, o pessoal aqui também fabrica o adulto, no que é feito o infantil, é feito também no adulto, não é isso? Pronto, tá entrando o adulto agora. Esse adulto aqui pra, é o que? PMG? Eles são PMG, vestido de 36 até o 42. Qual o preço já tá caderno? 35, é no mínimo. Pessoal, olha aí. Detalhe dessa peça aí, é um short saia, né? É, um short saia. Tem várias cores, como é que funciona? Temos várias cores também, opções lindas. Então, pessoal, aqui você vai ter a opção de comprar o infantil, o infanto-juvenil e o adulto, não é isso? O adulto. Esse short aqui, você é bengalinho? É bengalinho também, digital. No estampa digital é um short normal, né? Sim. PMG, como é que funciona? É, PMG e GG. PMG e GG. Preço de atacada, né? 20 reais. Pessoal, 20 reais, um preço excelente. Então, muitas estampas. PMG e GG? É. 20 reais? 20 reais. Bom, pessoal. Então, lembrando que o número da Guiuliquid é esse que tá aqui. Na descrição do vídeo vai ficar o link direto pra Daiane. Nos acompanha, pessoal, aí no Instagram. Vai lá, Feira Zé Velhino tá na moda com o Zé Filho. No Instagram e nos acompanha também nas páginas do Facebook. Lá no Facebook também nós temos as páginas. Tá na moda com o Zé Filho e outros mais. Agradecer aqui a Daiane pelo... Agradecer aqui a Daiane pelas informações, pela paciência. E o pessoal aqui também da Guiuliquid. Lembrando, pessoal. Guiuliquid ela se encontra Galpão Pop Shop, Rua M, Banca 548, aqui em Fortaleza, na Feira Zé Velhino. Então, são muitos os modelos. Através desse número que tá aqui, via WhatsApp, você vai receber cartelas, atualizações e dúvidas que ficaram no decorrer do vídeo. E você vai tirar aqui com a Daiane. Agradecer a Daiane. Tudo bom, Daiane? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Pronto. Aí qualquer coisa tem o meu WhatsApp, estarei disponível e pode me chamar lá. Mando todas as novidades. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Bom dia.